Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre matemática fundamental e a gente vai falar hoje de multiplicação de frações. Bem, para a gente poder entender a multiplicação de frações, a gente vai precisar de duas frações e elas precisam estar fazendo um produto entre si. A multiplicação de frações, para a gente realizar uma multiplicação, a gente vai ter que lembrar que as frações têm a parte de cima, que a gente chama de numerador, e a parte de baixo, que a gente chama de denominador. A parte de cima da fração vai multiplicar a outra parte de cima. Então, toda vez que eu estiver fazendo uma multiplicação de frações, a gente vai multiplicar os numeradores e vai multiplicar também os denominadores. Então, de forma geral, parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Então, eu vou reescrever isso aqui para a gente ver como vai ficar o resultado. O resultado desse produto de frações seria A vezes C, que é a multiplicação dos numeradores, sobre B vezes D, que é a multiplicação dos denominadores. Bem, ainda está um pouquinho confuso? Vamos ver como isso funciona na prática. Eu trouxe dois exemplos para a gente ver. Um com uma fração mesmo e um com um número inteiro. Mas vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. O meu primeiro exemplo, ele é 2 quintos vezes, esse pontinho aqui é vezes, tá pessoal? 3 sétimos. Quando eu quero multiplicar frações, preste atenção no tio. Eu vou fazer numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu vou multiplicar 2 com 3 e 5 com 7. Vou reescrever isso tudo junto para a gente poder ver. 2 vezes 3 sobre 5 vezes 7. 2 vezes 3, gente, dá 6. E 5 vezes 7 dá 35. Então, o resultado dessa operação vai ser 6 sobre 35 avos. Vamos agora para o último exemplo dessa aula. A gente vai ter uma fração vezes um número inteiro. 2 sobre 5, que é a mesma fração do exemplo anterior, vezes 7. Como que a gente faz nesse caso? Quando a gente tem uma fração multiplicando um número inteiro, a gente precisa lembrar que todo número inteiro é uma fração de denominador 1. Então, eu tenho que 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. E aí, eu vou fazer numerador com numerador, denominador com denominador. 2 com 7 e 5 com 1. 2 vezes 7, divididos por 5 vezes 1. 2 vezes 7, gente, 14. 5 vezes 1, 5. E assim, a gente finaliza esse segundo exemplo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado com a multiplicação de frações. Na próxima aula, a gente vai ver sobre divisão de frações. e quais são os possíveis casos, como que a gente pode fazer para dividir as frações, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Agradeço a atenção. Fiquem com Deus. E até a próxima. Ótimos estudos para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.